Mas sabe também o que vai dar um match perfeito? A gente que é a nossa convidada, que é icônica, clássica, dona de tudo, mora fora do país, vem, faz as suas publicidades, ativações, volta, faz clipe com a Katy Perry. Conhecida no mundo inteiro. Conhecida como a Noite de Paris, poderosíssima como a espada de um samurai. Você já viu o rosto dela em todas as plataformas. Se você tem Twitter, você já viu memes dela no Twitter. Se você assistiu o reality shows, você viu ela em reality shows. Ela, a mais mais, a more more... Grete! Que introdução, minha amiga! Nossa, maravilhoso! Seja bem-vinda, Grete. E eu taquei o pau, viu? Foi, arrasou. Falou tudo e mais um pouco. Sim, primeiramente, queria agradecer muito. Eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente, porque, pô... Não, eu é que estou feliz. Eu é que estou feliz que eu consegui uma data. Porque é difícil. Nem eu estou sempre aqui e vocês também estão sempre ocupados. Aí deu tudo certo dessa vez. E como que você faz pra conciliar essa vida? Porque, pra quem não sabe, ela mora fora do país, mas mora em Portugal. Ela mora em Portugal, aí você vem pra cá, você monta uma agenda. Aí faz, diário de gravação, como que faz? Como que você faz pra conciliar? Normalmente, eu tenho uma época que eu venho pra fazer... Por exemplo, carnaval. Carnaval, já sei que eu tenho que vir, que eu sou rainha do Agra da Gregos. Eu já sei que eu tenho que fazer uma agenda. Mas, suponhamos, agora, semana passada, eu precisei gravar uma live pra uma pública. Uma publicidade. Aí eles mandam a passagem, eu venho, faço. Daí aproveito e faço mais algumas coisas que estão dentro do que eu já precisava fazer. Ô, Greg, uma curiosidade minha, assim. Por que você decidiu morar em Portugal? Então, por vários motivos. Primeiro, por causa da minha filha. Porque, assim, todos os meus... Eu tenho seis. E cinco dos meus filhos, quatro dos meus filhos moram fora. A Valentina, que é a mais novinha que mora comigo, sempre foi criada na França. Aí eu trouxe ela pra morar comigo em Belém, mas ela ficou dois anos mais assim, eu percebia que ela não tava feliz. Ela não conseguia se adaptar. Nem com a comida, nem com o modo de ser criada. E aí eu falei, não, vamos. E meu marido também queria fazer mestrado. Porque ele é musicoterapeuta e ele queria fazer mestrado. Falei, bom, vamos juntar o Tiago Gradável, vamos pra lá. A fome e a vontade de comer. Pois é. E aí eu levei ela pra lá de novo. E olha, acabou. Ela tinha um pouco de depressão, acabou essa história. Ela voltou a conviver com o meio que ela sempre viveu. Porque desde pequenininha, que ela foi criada na França. E agora tá tudo bem. Então a gente fica agora mais lá. E vem pra fazer nossos trabalhos. Vem, faz um kikiki, faz uma captaçãozinha, faz as entregas. Mas as suas agências ficam aqui. Ou você tem coisa lá em Portugal? Como que funciona? Então, a agência que cuida de mim é em Dublin. É em Dublin. Em Dublin? É. Meus empresários são brasileiros, mas eles moram em Dublin. O meu empresário. E quem cuida do meu trabalho de assessoria de imprensa é o Greg. Ah. Então você já juntou a galera que tá ali perto. Pega ali a tua parte de publicidade. Assessoria pra tocar tuas coisas no Brasil é tudo? Isso. Mas faz público internacional também. Pagando na igreja. Em euro ainda? Acabou. Você vai querer guerra com alguém? Vai, amor. É assim, euro, hein? Nossa, imagina. Querer a nós ganhamos. É sete por um? É seis. Quase seis por um. Porque dá cinco e cinquenta, cinco e setenta, dependendo. Qual que é a melhor parte de morar fora? O que você gosta mais? A segurança. A segurança é fundamental. Porque assim, eu tenho muito medo de ser assaltada. De acontecer alguma coisa com a minha filha. Eu tenho muito medo. Então, pra mim, a segurança é o fundamental. Lá a gente pode andar a qualquer hora do dia ou da noite. A minha filha, às vezes, vai pras festas com as amigas. Chega duas horas da manhã. Tem a chave de casa. Vai pra colocar debaixo do tapete. Que ninguém vai catar. E eu não preciso ficar preocupada se... Ai, será que ela vai chegar? Não tem isso, sabe? Todas as... Que legal. A moçadinha anda toda junto, tudo a pé. Não tem essas coisas. Não tem essa violência. Ah, então lá não tem que... Amor, imagina. Você mora lá, você já se adapta errado. Não tem o que fazer, amor. Não, você saber que você vai pra um shopping com o teu telefone, que você vai voltar com ele. Você saber que você vai sair pra uma noite pra jantar, vai pegar um Uber e não vai ter problema de ser assaltado, de ser assediado. Qualidade de vida. Nossa, tá foca. Qualidade de vida, então, é maravilhoso. Porque em São Paulo, eu soco no saco o celular. Eu boto no saco pra ir pra rua. Não, o problema nem é esse. O problema é que nem ele aceso pode ficar. Não, bolso nada mais. Nada. Nada. Eu tenho muito medo. E ainda por cima, sou conhecida, já piorou, né? Não, bolso nada mais. 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 Não, bolso nada mais.